Ibérocos em Sintra vai-se realizar no dia 28, 29, 30 e 31 em Sintra. Hotel Lawrence, Sociedade União Sintrense, Museu de História Natural, Palácio Valências e na Casa das Cenas. O principal objetivo é uma partilha de todos os criadores, de todos os intervenientes, deste grande espaço que é a Península Ibérica.